Quero um carinho seu Quero um beijinho seu Faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Eu faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Quero um carinho seu Quero um beijinho seu Faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Eu faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Quero um beijinho seu Quero um beijinho seu Faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Eu faço tudo o que você quiser Para ganhar um carinho seu Eu quero Quero só um carinho seu Um carinho, um carinho seu E... Todo mundo gosta de carinho Eu quero Ela tem um gosto de tudo Ela é o meu absurdo A noite ela é uma criança Veio da meu lado e descansa E me chama Ela tem um gosto de tudo Ela é o meu absurdo A noite ela é uma criança Veio da meu lado e descansa E me chama Me faz dormir E me faz sonhar E me chama E me chama pra manar Me faz dormir E me faz sonhar E me chama E me chama pra manar Ela tem um gosto de tudo Ela tem um gosto de tudo Ela é o meu absurdo Ela é o meu absurdo Ela é o meu absurdo A noite ela é uma criança Bem daqui ela é o meu absurdo Ela é a resposta E me chama E me chama E me chama E me chama pra manar E me chama pra manar Me faz dormir E faz sonhar Ah, que me chama, que me chama pra lanar Ela tem um gosto de fruto Ela é o meu absurdo À noite ela é uma criança Vem da meu lado e descansa E me chama Ela tem um gosto de fruto Ela é o meu absurdo À noite ela é uma criança Vem da meu lado e descansa E me chama Me faz dormir Me faz sonhar E me chama, me chama pra lanar Me faz dormir Me faz sonhar E me chama, me chama pra lanar Me faz dormir Me faz sonhar E me chama, me chama pra lanar Me faz sonhar E me chama pra lanar Me faz sonhar Menino, eu vou pra Califórnia Realizar um sonho meu Ou seja o que Deus quiser Pois o destino ele me deu Você me pede pra não ir Que alguma coisa Que alguma coisa vai fazer Só quero que você me espere Que ainda volto pra você Eu gosto tanto desta vida E fico somente a cantar Para alegrar os corações Que vivem triste Que vivem triste a chorar Menino, eu vou pra Califórnia Realizar um sonho meu Ou seja o que Deus quiser Pois o destino ele me deu Menino, eu vou pra Califórnia Realizar um sonho meu Ou seja o que Deus quiser Pois o destino ele me deu Eu gosto tanto desta vida E fico somente a cantar Para alegrar os corações Que vivem triste a chorar Outro Masro . E aí 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 Zé Camanduca Uma cascavel que lhe pegava Ele deu uma volta por ali Arrancou a vara e foi lá A cobra bateu Foi com bocas pauladas A velha cobra morreu Ele agarrou o testiço dela E saiu com a cobra pendurada Foi mostrar para a mulher Ela quando viu ficou assustada Disse Zé que me amataste a cobra Ele disse que matei Ela lhe derrubou Zé Quinha conflito uma taxa A cobra foi pau Pois amostra o pau que tu matou Amostra o pau Ai Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau que é uma prova legal Amostra o pau Ai Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau que é uma prova legal Saiba que aqui no Ceará Quem mata cobra amostra o pau Para não ser desacreditado É uma prova legal Amostra o pau Ai Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau que é uma prova legal Amostra o pau Ai Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau que é uma prova legal Amostra o pau Amostra o pau que é uma prova legal Deu uma volta por ali Arrancou a vara e foi lá A cobra bateu Foi com pouca espaulada A velha cobra morreu Ele agarrou no pescoço dela E saiu com a cobra pendurada Foi mostrar para a mulher Ela quando viu ficou assustada Disse Zé Quinha mataste a cobra Ele disse matei E ela lhe derrubou Zé Quinha com que tu mataste a cobra Foi pau Pois amostra o pau que tu matou Amostra o pau Oi Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau Que é uma prova legal Amostra o pau Oi Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau Que é uma prova legal Amostra o pau Oi Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau Que é uma prova legal Amostra o pau Oi Zé Quinha amostra o pau Amostra o pau Que é uma prova legal Vem menina, chegue pra cá Com você agora eu quero dançar Então vem comigo vou ensinar Dançando assim com você não vou parar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Vem menina, chegue pra cá Com você agora eu quero dançar Então vem comigo vou ensinar Dançando assim com você não vou parar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Vem menina, chegue pra cá Com você agora eu quero dançar Então vem comigo vou lhe ensinar Dançando assim com você não vou parar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Quero só você parar comigo dançar Se você não vem eu vou lhe buscar Eu vou lhe buscar Simbó! Joguei também, eu perdi até as calças e não ganhei de ninguém Eu já estava tão triste, estava desanimado Foi quando um velho amigo me chamava assim do lado Disse você quer ganhar, mostra uma pedra de dado Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Vamos lá, vamos lá! Simbó! Você tem dado em casa, tem? Beleza! Eu joguei na loteria, na loto também joguei No bilhete premiado, baralho joguei também Eu perdi até as calças e não ganhei de ninguém Eu joguei na loteria, na loto também joguei No bilhete premiado, baralho joguei também Eu perdi até as calças e não ganhei de ninguém Eu já estava tão triste, estava desanimado Foi quando um velho amigo me chamava assim do lado Disse você quer ganhar, mostra uma pedra de dado Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Você tem dado em casa, você tem dado em casa Eita joguinho bom, esse jogo é uma parada Essa gafa é beleza pura Faz amor com gozura Essa gafa é muito mais nova Tem um jeitinho tão vengosa É a tentação, é a tentação, é a tentação O seu beijo tem um veneno Que eu gosto, gosto de provar Ela tem um olhar maligioso E vive a me convidar Essa gafa é beleza pura Faz amor com gozura Essa gafa é muito manhosa Tem um jeitinho tão sem vengosa É a tentação, é a tentação É a tentação Seu beijo tem muito veneno E eu gosto, gosto de provar Ela tem um olhar maligioso E vive a me convidar O seu beijo tem muito veneno E eu gosto, gosto de provar Ela tem um olhar maligioso E vive a me convidar 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 Amém, amém, amém Amém, amém 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 Mas eu te juro, moreninha linda, é você quem mora no meu coração É só você querer, é só você querer Jogo tudo, arroa, corrija, vou morar com você É só você querer, é só você querer Jogo tudo, arroa, corrija, vou morar com você Olha moreninha linda, você vai ser menina, não me digas não Eu estou apaixonado por você, amado é grande a paixão Sei que você tem ciúme da Mariazinha, filha do padrão Mas eu te juro moreninha linda, é você quem mora no meu coração Mas eu te juro moreninha linda, é você quem mora no meu coração É só você querer, é só você querer Jogo tudo no ar, vou correndo por já, vou morar com você É só você querer, é só você querer Jogo tudo no ar, vou correndo por já, vou morar com você É só você querer, é só você querer É só você querer É só você querer, é só você querer É só você querer, é só você querer, é só você querer Perdoar outra pessoa, que não me ama, ainda me chama de atrevido Quando eu vejo ela, fico mesmo arrepiado O coração se agita, bate, bate, disparado Sei que é pecado, vou pensar a coisa alheia Ela já tem o seu dono, e o coração me aferreia Essa coração tem moço Essa coração tem moço Só quer amar quem não te quer Por isso que eu sou nervoso Bora, Dani, Azul Essa coração tem moço Essa coração tem moço Só quer amar quem não te quer Por isso que eu sou nervoso Eita coração tem moço Eita coração tem moço Só quer amar quem não te quer Por isso que eu sou nervoso Por isso que eu sou nervoso Amém. 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 Amém.